Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de que? Foda-se, 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 foda-se. Pois é, eu já estava até com saudade de mandar esse meu... Essa minha palavrinha mágica, né? Essa coisa de desabafar, né? De colocar assim pra fora, né? Porque dá aquela aliviada na gente. Na semana retrasada já me perguntaram se eu não ia fazer um foda-se Sobre as eleições, sobre os candidatos e assim O que a gente mais tem visto nas últimas semanas É todo mundo se metendo a gente não é chamado, né? Impressionante Tem gente que falta com respeito, tem gente que falta com discernimento Tem gente que falta com tudo, né? Nas redes sociais isso tá cada dia assim mais frequente, né? Isso tem sido assim constante, né? De um não respeitar a opinião do outro De um sempre se achar mais na razão do que o outro E aí assim, eu vejo gente publicando até coisas assim relativas à amizade, né? Ah, se você vai votar em fulano, né? Bota lá o nome do candidato que é contra, né? Se você vai votar em fulano, desfaz amizade agora, né? E eu fico pensando assim, gente, será que as pessoas realmente se baseiam, né? Baseiam as suas amizades, né? Baseiam em quem elas têm afeição, têm empatia, né? De acordo com o lado político que as pessoas estão, né? Que assim, isso é bem complicado, né? Às vezes até dentro de casa, né? A gente tem uma incompatibilidade de partido político, né? Que fará com um relacionamento mais abrangente, né? Com os amigos todos, né? Eu acho que assim, romper amizade por causa de política Ou por causa de qualquer outra coisa que não tenha relação realmente na amizade Eu acho que é assim, meio que sem noção Cítica e religião são coisas que assim, não... Não dá pra gente discutir, dá pra gente tentar entender o ponto de vista do outro O posicionamento do outro, né? Mas se o outro também não aceita o nosso, né? O que a gente pode dizer pra ele? Foda-se! Você vai votar em fulano, né? Aí você diz que vai votar em fulano E a pessoa manda uma dessa pra você, né? O que você pode dizer pra essa pessoa? Você quer desfazer amizade por causa de política? Foda-se! Enfim, com certeza essa pessoa não serve pra ser seu amigo também, né? Porque se por causa disso essa pessoa desfaz amizade, né? Essa pessoa deve ser uma pessoa difícil de se relacionar Penso eu E cada um tem o seu partido, o seu candidato, né? Cada um pode ter Então assim Foda-se! Você vai votar Cada um tem uma forma de pensar, uma ideologia, um partido, um candidato E se você vai votar em A, eu vou votar em B? Foda-se! E se você vai votar no Bolsonaro, não vai votar no Bolsonaro Ficar com aquelas merdas, aquelas hashtags que já encheram o saco Ele sim, ele não Ele sim, ele não Ele sim, ele não Ele sim, ele não Foda-se! Mas a gente tem que buscar informações A gente tem que ler mais A gente tem que... Quando vê alguma coisa na internet Buscar a fonte, né? Pra ver se aquilo dali é verdade realmente E ligar o foda-se Pra quem não tem muita paciência E muito discernimento pra discutir Em especial sobre política Uma coisa que realmente, assim Eu fico boba Não é com a pessoa defender o candidato dela, sabe? É com a pessoa dizer assim Olha, tô torcendo pro teu candidato ganhar Só pra eu depois assistir de camarote Assistir o quê? Sabe? Ter o próprio país se ferrar Não sei, eu acho que assim O povo ele tem uma noção tão deturpada já de política, sabe? Que ele prefere Ah, se o meu candidato não ganhar Sabe? Eu quero que esse país fique na merda Só pra dizer que eu tinha razão Sempre prefere ter razão Do que ver que alguma coisa deu certo, né? Eu acho que esse é o maior problema realmente do ser humano Eu só queria lembrar mesmo que o voto é secreto, né? Então, melhor que todo mundo faz É ficar caladinho, né? Não esquece de deixar o joinha aí Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito, ok? Compartilha esse vídeo com os amigos Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo